Olá, meu nome é Gabriel Paganini, eu sou o capitão do projeto Júpiter e hoje a gente vai contar um pouco da nossa história e como você pode nos ajudar a chegar cada vez mais longe. Tudo começou em 2015 com o Júpiter 1, nosso primeiro foguete a participar da competição internacional, a IREC. Na ocasião, fomos a segunda equipe brasileira a participar da competição, feito muito memorável dentro de projeto. Com o lançamento bem sucedido, voltamos depois para o Brasil com muitos horizontes a nos esperar. No ano seguinte, voltamos com o NABUM, nosso segundo foguete de competição. Dessa vez, voltamos para tentar ganhar e com um foguete mais sólido e uma equipe com maior treinamento, obtivemos a 24ª posição na competição geral. Como pudemos ver, ainda tínhamos muito o que aprender. No ano seguinte, com uma competição remodelada, agora no Novo México, na Space Sport América, o Imperius, nosso novo foguete, obteve 4º lugar na categoria em que competiu, devido principalmente a sua excelência técnica. Infelizmente, não pudemos lançá-lo por conta de uma tempestade de areia. Entretanto, meses depois, o Imperius obteria sua redenção, ao lançarmos na primeira competição brasileira universitária de foguetes, a Cobruf, sediada em Natal no Centro de Lançamentos da Barreira do Inferno. O resto eu deixo para vocês verem no vídeo. Obrigado. 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 O lançamento foi um sucesso. O projeto nos rendeu o primeiro lugar no quadro geral, além de menções honrosas, como trabalho em equipe e projeto mais inovador. No fim, além de toda a experiência que obtivemos, nos consagramos a primeira equipe brasileira a lançar um foguete do Centro de Lançamento. Entretanto, identificamos a necessidade de testar ainda mais nossos subsistemas. Dessa maneira, passamos a desenvolver lançamentos próprios, os mini-foguetes, em apoio da Academia da Força Aérea e do campus da USP de Pirassunung. Deem uma olhada no nosso último mini-foguete lançado, o Caldene. 5, 4, 3, 2, 1, iniciação! 2019 foi um ano de muito sucesso para o projeto Júpiter. De volta à competição internacional, com um projeto mais robusto, o Foguete Calisto, e uma equipe com mais experiência, obtivemos 5º lugar na categoria em que participamos, além de termos o primeiro foguete recuperado na história do projeto. Mas os trabalhos não acabaram por aqui. Em menos de um mês, já estamos de volta à plataforma de lançamento, com o nosso novo foguete, o Vale Tudo, lançando a primeira competição latino-americana de foguetes, a LASC. A tarefa não foi fácil, mas obtivemos 2º lugar no quadro geral e 1º lugar entre as equipes brasileiras. Para 2020, seremos ainda mais ambiciosos. Planejamos o lançamento de 3 novos foguetes, todos com tecnologias nunca antes utilizadas e novos métodos de fabricação. O projeto Júpiter acredita no potencial espacial brasileiro. Trabalhamos todos os dias para representar da melhor maneira possível o nosso país na competição internacional. Para isso, precisamos da sua ajuda. A viagem dos Estados Unidos traz muitos cursos, e como estudamos universidade pública, a maioria de nossos membros não consegue arcar com esses valores. Pensando nisso, criamos essa vaquinha para que você possa nos ajudar a levar nossa delegação completa para os Estados Unidos. Eu agradeço em nome do projeto. Me chamo Gabriel Paganini e sou capitão do projeto Júpiter.